Música Lote número 11, é um classique LS 1112 em Bragão, tá na passarela? Eu tenho uma oferta de 11.200 reais, é oferta por enquanto 11.200, 11.200 eu tenho por enquanto aqui de São Berlundes, 11.200, é oferta de 4, 11.400 eu tenho por enquanto, 11.400 e quem não mais? E 6, 11.600 eu tenho por enquanto, 11.600 eu tenho por enquanto, e quem não mais? 11.600 eu tenho 11.800, 12.000 12.200 eu tenho 12.200 a oferta por enquanto 12.200 12.200 eu tenho e quem dá mais? 12.200 reais eu tenho por enquanto 4 12.400 eu tenho de Cajamar 12.400 eu tenho por enquanto 12.400 12.400 e 6 abre o som de milzão 11.600 eu tenho por enquanto 12.800 12.800 eu tenho 12.800 Rio de Janeiro 12.800 eu tenho por enquanto e vamos ver, do Lima 12.800 eu tenho por enquanto 12.800 a oferta e se dá mais eu vou vender 12.200 de 12.800 reais e ninguém mais vendido o último número 12. Sandero 13.14 empregão eu tenho uma oferta de 14.200 eu tenho por enquanto 14.200 14.200 eu tenho 14.200 eu tenho por enquanto 14.200 14.400 eu tenho obrigada 14.400 eu tenho 14.400 eu tenho 14.400 eu tenho 14.400 eu tenho 13.400 eu tenho 14.400 eu tenho pegando o condicional, do Lima, quem dá mais? 14, 14, 8, 15 mil, 15, 15 mil, 15, 15 mil, 15, 15 mil, tá chegando, e dos antes? 15, 2 eu tenho, por enquanto, 15, 2 e 4, 15, 4, 100 eu tenho, por enquanto, 15, 4, 15, 4, 100 eu tenho, e quem dá mais? 15, 4, tô pegando o condicional, e 6 eu vou vender, 15, 600 eu vou vender, do Lima, 15, 6, 100, alfata, por enquanto, 15, 6, 8, do Lima, 15, 8, 16 e 2, do Lima, 16 e 2, oferta, por enquanto, 16 e 2, e se não mais, eu vou vender, 12, 2 e 4, do Lima, e 6 e 8, do Lima, 16 e 8, do Rio de Janeiro, 16 e 8, eu tenho, e vou vender, 12 e 2, e 16 mil, e 800 reais, vendido, Black 28, Box 1000, 13 e 14, em play long, conta na tela, 22 mil e 500, eu tenho, alfata, quem dá mais? 22 e 500, eu tenho, 23 e 500, 24 e 500, eu tenho, 24 mil e 500, por enquanto, 26 mil, 26 eu tenho, a oferta, a oferta, por enquanto, quem dá mais? 26 e 26, oferta, e 500, 20, chave manual, olha que beleza, chave reserva, e manual, 26 e 500, eu tenho, quem dá mais? 26 e 500, eu tenho, é a maior oferta, por enquanto, não mais, 26 e 500, eu tenho, é a maior oferta, 26 e 500, dê-lhe uma, 26 e 500, eu tenho de oferta, e se não mais, eu vou vender, dê-lhe duas, e 26 mil e 500, é venda, tchau, lote número 33, ideia, a do outro, gasto, 27 e 7, tem empregão, tá na passarela, 11 mil e 600 reais, eu tenho, por enquanto, 26 e 500, obrigada, e quina mais, e oito, 11 e 800, eu tenho, por enquanto, 11 mil e 800, 12 e 12 e 2, 12 e 200, eu tenho, obrigada, 12 e 2, oferta, 12 e 2 e 4, 12 e 4 e 100, eu tenho de Maringá, 12 e 6, 12 e 6, é a Luciana de São Paulo, e oito, é do Renato de Maringá, 12 e 800, eu tenho, 12 e 8, a oferta, por enquanto, é 12 e 8, e quem dá mais, 12 e 8, quem me dá 13 pra eu vender, 12 e 8, cento, tô pegando o condicional, 12 e 1, 13 eu tenho, vou vender, 12 e 1, 32 eu vou vender, 12 e 1, 13 e 200, eu tenho, por enquanto, 13 e 2, a oferta, e se não mais, eu vou vender, e 4 e 6 agora, 12 e 1, 13 e 600, eu tenho, por enquanto, 13 e 8, 12 e 1, 13 e 8, cento, a oferta, por enquanto, 13 e 8, 13 e 8, eu tenho, vou vender, 12 e 2, e 13 mil e 800 reais, a nova oferta, vendido, lote número 54, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, está na tela, eu tenho, 15 mil reais, eu tenho no quarto porteiro, 15 e 15 mil, 15 e 15 mil, e quem dá mais, 15 mil reais, a oferta, por enquanto, 15 mil reais, eu tenho, é o Tonsil, 1,500, 15 e 500, a oferta, por enquanto, 15 e 500, 15 mil e 500, eu tenho, Rafa Motos, de Araraquara, 15 e 500, eu tenho, por enquanto, 15 e 500, 15 e 500, eu tenho, de Araraquara, 15 e 500, eu faço, 16 e 500, 16 e 500, eu tenho, do Mosair, de Pio, e Minas Gerais, 16 e 500, eu tenho, 16 e 500, a oferta, 4 porteiros, 1,014 e 15, 17 mil, 17 mil reais, eu tenho, por enquanto, 500, 17 e 500, eu tenho, e quem dá mais, 17 e 500, a oferta, por enquanto, 17 e 500, 17 e 500, eu tenho, e autorizou, vende, 17 e 500, eu vou vender, tá, o Aluna, 17 e 500, eu tenho, por enquanto, é, rapaz, você vai ficar prejudicado, e se não, eu vou vender, rapaz, autorizou o venda, do Luma, 17 e 500, eu tenho, por enquanto, 17 e 500, e se não, eu vou vender, eu tenho, Dome 2, e 17 mil e 500 reais, a nova oferta, rapaz, vendido, Lá de me atraspare, que é dado, mandou a loja, 12 para si, 23 mil e 500, eu tenho de oferta, quem dá mais, 23 e 500, eu tenho, a oferta, por enquanto, não mais, 23 e 500, eu tenho, 23 e 500, eu tenho, a nova oferta, 24 mil, 24 mil reais, eu tenho, quem dá mais, 24 e 500, a nova oferta, por enquanto, não mais, 24 mil e 500, 24 mil e 500, eu tenho, quem dá mais, 25 mil, 25, 25, 25, eu tenho, é a nova oferta, por enquanto, 25 mil reais, é o lotimento, eu trouxe na tela, fale que é de advento, do loja, 12 e 3G, 25 mil reais, eu tenho de oferta, 25 e 500, 25 e 500, eu tenho, a nova oferta, por enquanto, não mais, 25 mil e 500, eu tenho, é a nova oferta, do Lima, 25 mil e 500, eu tenho de oferta, e se não mais, eu vou vender, 26 e 500, eu tenho, vou vender, dole uma, 26 mil e 500, eu tenho de oferta, por enquanto, e se não mais, eu vou vender, 27 mil, dole uma, 27 mil reais, eu tenho de oferta, por enquanto, e se não mais, eu vou vender, dole uma, 27 mil e 500, eu tenho de oferta, e se não mais, eu vou vender, dole duas, 28 mil, dole uma, 28 mil reais, eu tenho de oferta, por enquanto, e se não mais eu vou vender, dó-lhe duas é vinte e oito mil e quinhentos, dó-lhe uma vinte e oito mil e quinhentos eu tenho de oferta por enquanto, vinte e oito e quinhentos eu tenho e vou vender, dó-lhe duas é vinte e oito mil e quinhentos reais, e se não mais é venda lote número meia sete na tela, ó, box 1.6 13 e 14 aniversário do Sr. Herbert Wig mande presentes pra ele vinte e seis mil reais eu tenho ao perto, por enquanto, querendo mais vinte e seis de quinhentos eu tenho vinte e seis mil e quinhentos por enquanto é uma inoperta, é mais vinte e seis de quinhentos eu tenho ao perto, por enquanto, e se não mais eu vou vender, dó-lhe uma vinte e seis mil e quinhentos eu tenho de oferta vinte e sete mil eu tenho e vou vender dou-lhe uma, vinte e sete mil reais eu tenho de oferta por enquanto e se não mais eu vou vender e quinhentos, vinte e sete quinhentos eu tenho, há uma oferta por enquanto, dê-lhe uma vinte e sete mil e quinhentos eu tenho de oferta por enquanto, e se não mais eu vou vender, dê-lhe duas e vinte e sete mil e quinhentos é venda